Oi gente, pra você que não me conhece, eu sou a Alessandra Oliveira do Passe Costuro Você que já me conhece, beijos, muitos beijos Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Clica no sininho pra receber notificação de toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal Não esquece de deixar seu like e o seu curtir aqui no vídeo se você gostar E pode comentar à vontade E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa tiara super fácil Eu comprei nas minhas férias, falei o que? Vou fazer uma igual e vou mostrar no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar também como usar ela de várias maneiras Que fica super show, eu adorei gente, não é linda? Vambora lá costurar Pra fazer essa tiara eu vou usar 20cm de tricoline Já já nós vamos cortar os 20cm Uma tesoura Fita métrica ou uma régua E eu vou usar esse desvira elástico, desvira viés Mas você pode usar um araminho qualquer Ou até mesmo um grampo Aqui eu virei o tricoline do avesso Dobrei e vou usar a largura desse tecido Então eu dobrei Vou deixar ele dobrado E usar a largura O comprimento vai ser 20cm Eu vou vir aqui com a fita métrica ou com uma régua E vou medir 20cm Eu vou marcar de caneta, mas você pode marcar de lápis Ó, 20cm Com a ajuda de uma régua eu vou riscar Pra saber aonde eu vou cortar Lembrando que eu tô usando a largura do tecido Feito esse risco eu vou cortar os 20cm 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 de comprimento E a largura é a largura do tecido, tá? Lembrando que ele está dobrado Vou abrir, ó Ele está dobrado Então eu vou abrir assim E vou dobrar Ele ao meio, desse jeito Dobro ele todo Ao meio Vai ficar uma tira Com a tira dobrada Ó Vendo? Aqui a dobra Eu vou passar com ferro De passar roupa Eu tô passando com vapor, tá? Mas se você não tiver o ferro a vapor Não precisa É só você passar pra vincar Essa parte branca aqui, ó Que é a auréola do tecido Eu vou dispensar Eu não vou usar ela Então eu corto Cortei de uma ponta E vou cortar Da outra ponta Agora eu vou na máquina E vou costurar aqui Passar uma costura reta aqui E uma costura reta todinha Aqui, ó Até chegar a outra ponta E fechar Só que aqui eu vou deixar uma abertura Que eu vou mostrar lá na máquina Aqui na máquina Eu vou usar o ponto reto Então, ó Está dobrado Lembra? Eu dobrei Passei Aqui está vincado E eu vou costurar primeiro Essa parte Pra depois costurar Essa outra lateral Vou começar Eu abaixo a agulha primeiro Girando o volante Dou umas costuras E aperto aqui Pra dar o retrocesso Deu retrocesso Eu vou voltar a costurar Quando quase chegar aqui na ponta Eu abaixo a agulha Vou girar E vou passar a costura agora Em toda a faixa Eu vou costurar Deixando um centímetro de costura Quando tiver mais ou menos Um palmo Mais ou menos Pra chegar aqui A outra ponta Você vai parar Desce a agulha E dá um retrocesso Feito isso Eu vou tirar aqui da máquina Pra demonstrar Feito isso daqui Olha Eu dei um retrocesso aqui Eu vou deixar mais ou menos A distância de dois centímetros Dois dedos E, ó E volto a costurar Vou dar aqui com um centímetro de costura Dou um retrocesso Pra recomeçar E costuro Cheguei aqui na ponta Abaixo a agulha Viro Peraí que ainda falta mais um pontinho aqui Aí Viro E costuro também Fechando essa lateral Pra finalizar O retrocesso Costurada a tira Olha Eu costurei essa ponta Vim Aí lembra que foi o finalzinho Dei o retrocesso Deixei um espaço aqui Olha Sem costurar Que eu vou precisar Pra virar essa faixa E aí Costurei todo o restante Toda a tira Foi costurada Inclusive essa outra ponta Agora nós vamos lá na mesa Aqui na mesa Nós vamos fazer Vamos voltar a usar o ferro De passar a roupa Nós vamos fazer Uma coisa que na costura Quem costura Quem faz modelagem Sabe que tem que abrir costura Vou dobrar com a costura Para cima Tá vendo aqui Tá minha costura Ó Vou passar esse tecido Assim Só pra abrir a costura Na hora de desvirar Ele ficar com acabamento bonito Então Eu venho aqui Passo Vou passar Toda essa tira Eu costurei Vai ficar assim Ó Como você costurou Com um centímetro Vai ficar Com um centímetro Para um lado Um centímetro Para o outro Você faz isso Em toda a faixa Ó Até aqui Onde ficou aberto Também você coloca Um para um lado E o outro pedaço Para o outro E passa Feito esse processo Na tira toda Agora nós vamos Desvirar Essa tira Por essa Extremidade Que a gente deixou aberta Esse buraquinho aqui Eu vou usar Esse desvira-viés Você pode usar Um ferrinho Com uma voltinha Na ponta Então eu vou Introduzir ele aqui Nessa abertura E vou até lá Na outra ponta Ele tem um ganchinho Na ponta Que vai segurar ali Ó Viu o ganchinho aqui Ó Ele prende ali E puxa Você pode fazer um ferrinho Com um ganchinho Assim também Tá Aro de bicicleta É ótimo Para fazer isso E aí eu venho Desvirando Essa faixa Ó Desvirei Tá vendo como é que fica fácil Depois para desvirar Ó Só pelo aquele buraquinho Que nós deixamos aberto E agora eu vou desvirar Essa pontinha Que ficou faltando Aí você puxa Desvira Toda essa parte Com o ferrinho Com o ferrinho mesmo Você empurra Aqui as beiradinhas Para ficar com a pontinha Desvirada A mesma coisa Lá do outro lado Então eu vou colocar aqui Nesse buraquinho Vou dar uma desvirada Lá também Na pontinha Isso vai ficar bem bonitinho Tirei o arame Daqui de dentro E agora Eu vou passar Essa faixa Novamente A ferro Lembrando Que aqui está a costura Ela como eu abri a costura Ela fica dobradinha Certinho Então você vai só passar Aqui que está a costura Tá gente A costura não fica no meio Fica aqui E aí eu venho com o ferro De passar Passo essa faixa Ela já pega Até um jeitinho Olha Só de você colocar Na mesa A costura Fica aqui Ó Passou Fica a faixa Bonitinha Essa técnica Também é para fazer Faixa de roupa Viu gente É ótimo Aquelas faixas Para colocar em vestido Ó Passada a faixa Passei ela toda A tira Agora Eu vou só fechar Esse pedacinho aqui Com uma costura Que reta Pequena aqui ó Só aqui mesmo Tá Eu vou fazer Fazer de preto mesmo Mas Tenta fazer Da cor do seu tecido Tá Que vai ficar melhor Aqui é só para me te mostrar Como é que faz a costura Aí aqui na máquina Agora Eu vou fechar Essa abertura aqui Com ponto reto também Abaixei o calcador Abaixo a agulha Dou um retrocesso E ó E costuro Fechando Essa abertura Que eu deixei E agora Gente É só usar Vou mostrar para vocês Agora Como fazer As amarrações Com essa faixa Que você pode fazer De várias cores Várias estampas Eu fiz com essa aqui De barquinho Porque é a que eu tinha Mas eu vou fazer Várias Porque eu adorei Essa faixa Faixas prontas Faixas prontas Eu fiz uma Tipo Que eu adoro Eu queria preta Com branca Mas Eu só tinha azul Então eu fiz Com azul Lembrando que foi com tricoline Que ele dá uma firmeza E fiz esse de barquinho Que eu mostrei Um que eu mostrei Que eu mostrei para vocês No vídeo E vou mostrar agora Como a gente vai poder fazer Essa amarração E mais duas outras Eu vou desamarrar Essa daqui Ó E vou mostrar Como eu faço essa Ai meu Deus Toda descabelada Vamos lá Com a faixa Assim Olha Você pega mais ou menos No meio Dela Essa aqui é linda Né gente Eu adorei essa estampa Vou procurar outras Para fazer assim também Então eu venho aqui Ó Com a faixa virada Para a minha testa Ó Aqui assim Eu vou passar ela Por debaixo do meu cabelo Deixa eu tentar virar aqui Ó Vou passar uma para um lado E a outra para o outro Vou deixar mais ou menos O mesmo tamanho Solta o cabelo Posiciona aqui ó Vou puxar Puxei Eu vou olhar aqui na câmera Ó E vou dar Um laço primeiro Ó Viu? Fica assim Vou fazer mais um Olha que fácil Olha isso gente Ó Você ajeita no seu cabelo E aí fica assim Olha que fofo Agora eu vou fazer de outro Vou fazer na dipoá agora Peraí que eu vou dizer Ai você pode tirar assim Né? Vamos tirar assim Tá até amassado meu cabelo Agora eu vou mostrar na dipoá Essa aqui É o mesmo tamanho Tá gente? Eu usei então a largura do tecido Essa eu vou fazer assim Deixa eu ver Fazer assim Coloquei aqui atrás do cabelo Ó Dando pra ver Ó E aí eu vou juntar as pontas Assim Vamos ver se eu vou dar conta de fazer Mostrando na câmera E aí eu vou ó Torcer Vou torcer Vou torcer Vou torcer Vou girando aqui ó Tá vendo? Você gira O cabelo tá tá Senão você vai rolar o cabelo também Ó Prendeu? Aí você põe o dedo aqui Gira aqui Em volta desse primeiro Nozinho Tá vendo? Não é um nó É um Que enrolou né? Aí você vem aqui E daí ela girar até o final Tá gente? Aí eu vou Esconder As pontinhas Aqui de baixo Ó Assim ó Ai que lindo Olha Não fica lindo? Agora o terceiro Ai gente eu amei isso aqui Adorei o de porra Tô que gravar vários vídeos com ele E agora o terceiro Que eu vou mostrar Vamos ver se eu lembro Lembro Vou colocar atrás também do cabelo Assim Junto as duas pontas Deixa eu juntar pro lado de cá Junto as duas pontas Ó Juntei Arruma aqui Fica legal Aí ó Aqui na frente ó Tá as duas pontas Eu vou passar Essa pro lado de cá E essa pra cá Só que eu vou dar um nozinho Girando Ó Isso aqui Tá vendo? E aí Sobe um pouquinho Passa pra baixo novamente E aqui Embaixo Você vai dar um no Um no normal Eu já mostro Vou amarrar meu cabelo junto Aí ó Um no E aí Você arruma E fica Assim Ó Ai eu gostei de todas Vou usar todas Gente eu comprei essa faixa Por 20 reais Lá na praia Então olha só Dá pra vender Bastante Agora no carnaval O pessoal gosta de usar também Ai que lindo Eu acho que muita gente vai gostar E se você gostou Não esquece de deixar seu like Aí no vídeo Tá? Ah eu tô muito feliz De ter feito essa faixa aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau